Bom dia pessoal, estamos aqui hoje com muita alegria visitando as futuras instalações o Centro do SEMAI, nosso Centro Municipal de Atenção Especializada. Uma grata satisfação estamos aqui com o secretário Roberto Fábio, a Gabriela da Educação e a Tamara da Saúde. Será um trabalho multidisciplinar, como vocês já sabem, e nós vamos poder realmente fazer uma revolução no atendimento às nossas crianças com necessidades especiais. O espaço realmente me surpreendeu, foi uma reforma maravilhosa. Eu quero parabenizar aqui o Fábio, a equipe da Nova, a Gabriela do Instituto da Educação e a Tamara da assistência que temos dado. Em breve, o Bom Espaço dará mais um importante passo rumo à educação de excelência inclusiva. E isso é uma meta da nossa administração. Estamos juntos aí!